Música Pois muito bem amigo inscrito do canal, estamos aqui novamente no nosso canal Mister M dos concursos, trazendo o Mister M News, o principal jornal do concurseiro Todos os dias de segunda a sexta-feira você fica muito bem antenado das principais notícias No universo de concursos aqui no Mister M Lembrando que a gente faz a primeira edição do Bom Dia Concurseiro ao meio de sete E a segunda edição às oito e sete da noite que é uma reprise onde você pode assistir Então não tem desculpa, se você perdeu do meio de sete você tem das oito e sete da noite E se você não pode assistir de noite você pode assistir ao meio dia No horário do seu almoço, no horário da sua janta Então a gente entra e pede licença para poder entrar na sua casa E poder falar as principais notícias de concurso público para você amigo inscrito do canal Ou se você não é inscrito, inscreve Vem fazer parte da família Mister M e vamos juntos aqui, together, aos 50 mil inscritos, tá certo? Então aqui no canal a gente sempre fala das principais notícias de concurso E a gente já começa o primeiro corte aqui do vídeo para falar da primeira notícia aqui do jornal, tá certo? Olá amigo inscrito, eu quero trazer para vocês hoje então essa notícia muito importante aqui no universo de concursos Para você, antes de mais nada, se inscreve no canal, tá passando aqui, deixa o seu like, mas se inscreva e faça parte da família Mister M E eu quero falar hoje então com vocês, gente Um dos concursos mais importantes que a gente tem futuramente, eu acho Anota aí que é o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região Cara, por incrível que pareça, foi a primeira prova que eu fiz na minha vida no ano de 2000 Quando eu tinha 21 anos, tá? Foi a primeira prova que eu realizei Me preparei durante 4 meses, tá? Estudei bastante para o cargo de técnico administrativo E conseguindo, como era por cidade, eu fiquei na sétima colocação Apenas 67 se classificaram de cento e poucos candidatos, tá? E eu fiquei na sétima colocação Não sei se eu fui chamado, porque naquela época era tudo por correspondência Eu me mudei 6 meses após o lugar que eu fiz a prova Então pode ser que eu tenha até sido chamado no TRF3, tá? Então, é um dos maiores concursos aqui que tem, né? Região São Paulo e Mato Grosso do Sul E, cara, olha só a circunstância, tá? Lembrando que eu fiquei em sétimo na região lá de Assis E agora nós temos um concurso que ele não é assim É a região TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul Então você fica numa classificação geral, não é mais por cidade E se você for verificar, tá? A gente tem a preocupação, por exemplo, TRE é São Paulo Acho que tem 116 vagas, né? Hoje Vamos ver, Rio Grande do Sul nomeou 90 no TRE Técnicos Administrativos E a gente, a grande pergunta que eu me faço é Será que o TRF nomeia mais que os tribunais regionais eleitorais? Será que tem uma expectativa boa de você fazer um concurso do TRF3? Será? Então é isso que eu quero trazer pra vocês a resposta A primeira coisa que a gente tem, tá? Eu vou falar aqui até o final do vídeo Do quantitativo de nomeados neste concurso É um concurso que está válido ainda Não expirou a validade, ou seja É incrível porque esse concurso está andando com a validade em dia Por quê? Porque há uma tendência de um grande número de nomeação Pro TRF, tá? E eu vou trazer pra vocês esses dados Então, primeira questão que a gente tem é a notícia, tá? Saiu no Direção Concursos Contrato assinado Edital a qualquer momento Então olha só o que a gente tem Foi assinado o contrato pra realização de novo concurso Dessa forma, a publicação do edital de abertura Poderá acontecer a qualquer momento A formalização da contratação da banca FCC Fundação Carlos Chagas Inclusive foi a banca que eu fiz o concurso de 2000 Foi a mesma banca É importante lembrar que conforme noticiado A expectativa é que o edital seja publicado Até sexta-feira, agora dia 19 Então, gente, o concurso está aí em cima A banca contratada está muito rápido Está andando muito rápido esse concurso Não se esperava esse concurso agora E está andando Então é mais uma expectativa Uma chance muito grande de você conseguir A sua aprovação, a sua nomeação Em um concurso público, tá? Gente, olha só Tribunal Federal Muita gente esperando aí o MPU Esperando o TRE, TSE Unificado Então aqui a gente tem mais uma chance Por isso que eu acho que as listas vão rodar De todos os concursos Então, analista e técnico Aqui a gente tem o contrato assinado com a FCC A estimativa de inscritos é 22 mil para o cargo de analista E 39 mil para o cargo de técnico Tá certo? Então, gente, essa é a expectativa de inscritos O concurso O último certame Mais recente Foi realizado em 2013 E ainda está em andamento Foi a Unesp Aqui é um outro concurso Que foi feito para a área administrativa Mas apenas para agente policial E também para analista judiciário Mas também na área administrativa apenas Então eu acho que vai ter nas áreas contrárias Do que teve no último concurso De 2013 Mas o último dessa área que deve abrir Que foi em 2019 Que é o que eu vou trazer as nomeações Então foi um concurso aqui Que nós tivemos um grande número de nomeações Principalmente para técnico administrativo Então, basicamente O último nomeado do TRF3 Tinha uma lista do TRF3 E uma lista de São Paulo Do Tribunal de São Paulo A gente vê que passaram 170 e poucos candidatos 180 numa lista Que era o máximo que seria corrigido as discursivas E 500 e poucos candidatos na outra E nós temos aí na posição 164 A última candidata nomeada Até agora E nos 560 também Temos 555 O último candidato nomeado A posição Então veja O que eu trago para vocês É que nós temos aí Mais de 500, 600 nomeados No TRF3 De São Paulo e Mato Grosso do Sul Então é um concurso Que você pensar Não vou fazer porque dá poucas vagas Poucos nomeados Não, gente A nota de corte Do último que entrou Tá entre 13 a 14 pontos De uma prova que valia 20 Então com 70% da prova Para técnico administrativo do TRF3 Você foi nomeado Pode ter demorado um pouco mais Mas você foi nomeado Eu, quando eu passei para o técnico judiciário Do Rio Grande do Sul Eu tirei 87 E fui nomeado em 2 anos 1 ano e 10 meses E eu sei que tem gente que chegou E tirou 80 e foi nomeado Então depende muito Pode ser que você seja nomeado aí Com 80 Normalmente acima de 80 Cargos de tribunais Mas aqui no TRF Então com 70% da prova Você conseguiu ser nomeado Então é uma expectativa É um concurso que não estava aí Nos radares Então, gente A gente traz aqui para você Essa informação que é muito importante Talvez seja o concurso da sua vida Talvez você mude a sua vida E consiga aprovação Num ótimo tribunal regional federal Numa ótima região para você morar Então faça esse concurso Eu digo que faça Salário de R$ 8.046 para técnico E R$ 13.000 para analista judiciário Banca FCC Lembrando que a gente tem mais auxílio alimentação É igual o TRE Todos ganham na mesma faixa É muito parecido Muda pouquinha coisa de um para o outro Tá certo? Então aproveite Se inscreva no canal E não perca nenhuma notícia Sobre os concursos federais Vários TRFs estão abrindo Tá certo? E Deus no controle Sempre Pois muito bem Amigo inscrito Eu quero conversar com você Agora neste vídeo Sobre Sobre o Cefaz Distrito Federal Qual que é a informação Que a gente tem em Misserema Então, olha Reestruturação da carreira Abre o caminho Caminho aberto aqui Para novo edital Mas isso após a nossa vinheta Pois muito bem Então gente Olha que formidável Para você que é concurseiro fiscal Assim como eu sou um concurseiro fiscal Ou eu fui um concurseiro fiscal Ou eu mesclei Cara de controle Me tornei um Fiz controle Fiscal e controle E passei no cargo Que era Metade analista Metade fiscal E metade controle Que é o analista Fazendário aí de Manaus Então basicamente gente Para você que é da área fiscal Vários concursos abertos Eu acho isso muito bom Porque faz com que as listas andem Então nós temos uma lista aqui No Cefaz Amazonas Pernambuco Seja onde for Que vai rodar Que vai andar E as pessoas vão desistindo E talvez até aqui Quem passe aqui Daqui a pouco é chamado Para Minas Gerais E desista do Distrito Federal Sei lá gente O importante é você colocar o seu nome O seu nome aqui na classificação E ser chamado Então Cefaz Distrito Federal Teve a reestruturação da carreira O que nós temos aqui oficialmente Vai ter concurso Então Foi aprovada a reestruturação da carreira De auditor tributário É um importante passo Pois podemos abrir caminho Para a realização de um novo certame Da Secretaria do Cefaz Do Distrito Federal O reajuste salarial Ocorrerá de forma escalonada Em três parcelas Sendo a primeira em 2024 A segunda em 2025 A terceira em 2026 Ou seja Aumento de salário Para a área de fiscal Cara É o salário que mais paga E você tem aumento de salário Então por isso que é o melhor dos mundos Eu sempre falo Estudar para a área fiscal É difícil É difícil Mas cara É difícil passar na Polícia Federal É difícil passar em vários concursos Então Difícil por difícil Daqui a pouco é melhor você Chutar lá na lua Mesmo que vai que acerta Então Com muito esforço Eu creio que dá certo Então anteriormente A carreira era composta Por três classes Primeira, segunda e especial Com cinco padrões Com a reestruturação A carreira passa a ter apenas duas classes Com quatro padrões Para cada uma O avanço ocorre anualmente Entre os padrões Sendo de 18 meses O intervalo entre o último padrão Da primeira classe E o primeiro padrão da segunda Então nós temos aqui Uma nova escalonada Para você chegar E olha só o que eu trago para vocês Então Hoje O vencimento inicial É de 18 mil reais E vai até 25 mil reais O último cargo São oito classes Com a reestruturação Mas no entanto Olha só Com o reajuste escalonado Essa tabela será atualizada Então 2024 é 18 mil 2025 é 19 mil E 2026 é 21 mil Então o inicial Será de 21 mil reais Mas isso aqui é o salário base O salário base Porque a gente sabe Que tem mais coisinhas aqui E eu quero trazer aqui Até colocar na tela Para vocês Aqui O Andretti Bruno Aqui ele fala para nós Que o inicial hoje Com a alteração na LDO Prevê autorização De concurso Para 202 vagas Vai ter esse concurso De auditor do fiscal Do Distrito Federal Mas a grande questão É que São 29 mil Bruto hoje E 21 mil Líquido Então ele coloca isso O inicial E em 2025 Vai ser 34 E 24 Com esse aumento De 16% Vejam bem Então Hoje é 29 mil Bruto E por que? Por que ele é maior Do que aqueles 18 mil Que eles anunciam? Porque o Andretti Bruno É o cara confiável Porque ele faz Vários Buscas E ele busca O que tem de adicional Ali O que fala Na reportagem de direção É só o base Então nós temos Mais salário Para você ganhar Então esse maior salário Está ali Escondido Onde que o Andretti Bruno É o cara Que acha o salário Das pessoas Eu queria ser amigo Desse Andretti Eu já curti Várias questões Do Andretti No Instagram Sigo ele no Instagram Eu acho um cara Muito bom Muita gente fina E que faz um trabalho Excelente aqui na área De tribunal Tá certo Gente Novamente São 202 vagas Tá Lembrando que nós tivemos Minas com 400 Tivemos 230 Na Receita Federal Cara Toda hora abre vaga Você faz Amazonas Era 60 60 Acho que sai a nomeação Agora esse mês Mas Toda área fiscal Tem bastante cargos Então a gente sabe Que tem rotatividade Tem gente que é nomeado Então Aqui Mais 202 vagas É um ótimo concurso Para você fazer Então A área fiscal Aqui vem forte Esse ano 2024 Barra 2025 Então eu espero Desejo toda a sorte Do mundo Principalmente para quem Está na minha frente Lá né Você faz Amazonas Aí os analistas Vamos fazer a prova Aqui ó Você faz o ensino federal Olha só que concurso Bom né Você está perguntando Por que você não faz Cara Também estou pensando Em fazer Mas Vamos analisar aqui Bem certinho Esse ano de controle Fiscal O que dá para fazer Da minha vida Aqui nos próximos concursos Mas é isso aí gente Então se inscreve no canal Vem fazer parte Da família Mr. M Para a gente poder E continuar crescendo Rumo aos 50 mil inscritos Um grande abraço E Deus no controle Sempre Olá amigo Inscrito E não inscrito Se você não é inscrito Agora fica o convite Para você Se inscrever no canal Vem fazer parte Da família Mr. M Nos concursos Nosso objetivo É chegar a 50 mil inscritos E conto com você Meu amigo Inscrito Agora que você vai se inscrever Correto Ajuda aqui Ajuda Não custa nada Não dói Vamos para cima Vamos lá Vamos falar de notícia Então o que eu quero trazer Para vocês agora É uma notícia Que a gente vai conversar No canal Aqui hoje Deixa eu só passar Aqui no meu computador Travou? Travou? Ah não Ele foi para outra página Ah sim Eu tenho todas as notícias Aqui salvas em ordem Para eu poder falar Para vocês aqui O vídeo certinho Do que a gente está falando Então em sequência Que eu falei Há pouco Aqui no canal Se você acompanhar Sobre a Cefaz Distrito Federal E agora eu quero trazer A reportagem Sobre o concurso Da Polícia Penal Da Bahia É FGV É a banca escolhida 1.087 vagas Ofertadas Olha só gente Lembra? Eu falei da Polícia Penal Do Paraná Polícia Penal Do Ceará Olha só Duas Polícias Penais Fora Polícia Civil Polícia Militar Eu falo para você Você só não vai Passar num concurso Policial aí Se você não quiser Basicamente é isso Claro O que eu falo para vocês Novamente Se você fizer um trabalho Bem focado Determinado Estudando para concurso Não brincando de estudar Tem gente que brinca de estudar Mas se você Fizer um cronograma De 3 a 4 horas Diária De segunda a sábado No mínimo Estudando Melhorando as matérias Policiais Que caem em todos os concursos Com certeza Com 90% de chance Você vai estar Aprovado E nomeado Ou em curso De formação Até o final do ano que vem E se você Estiver naqueles 10% De chance Que pode acontecer Que a gente mesmo Fazendo o foco Estudando bem Pode ser que a gente Não consiga Ir tão bem Nessas provas Dá um azar De não ir tão bem Mas mesmo que você Faça parte desses 10% Você vai chegar Para 2026 Que é um ano de eleição Que vai ter concurso A rodo Porque todo governador Gosta de fazer concurso No ano de eleição Eu não sei porquê Se você souber Me fala aqui Mas basicamente é isso Devemos ter muitos Concursos em 2026 Então 2024 Faltam o que? Nós temos aí Faltam 8 meses Para terminar 2024 Mais um ano Um ano e 8 meses Se você não passar Um ano e 8 meses No último ano Ou seja No segundo ano Então em 2 anos e 8 meses Não tem escapatória Você vai ser aprovado E vai estar aí Então a banca É FGV É uma boa banca Mas é difícil também Eu concordo Que a FGV Às vezes ela pega pesado Então o presidente Do sindicato Reveillon Reivon Nossa já estou indo Para o Reveillon No final do ano Informou a banca Organizadora do concurso Polícia Penal Da Bahia De acordo com o presidente Do sindicato Por meio das redes sociais Da Polícia Penal Da Bahia A fundação Getúlio Vargas É organizadora Do novo edital Para oferta de 1.087 vagas Olha só Polícia Penal do Ceará 600 mais 200 800 Polícia do Paraná Vai chamar mil Ali no total Para as próximas fases Então aqui 1.087 vagas 287 imediatas E 800 Para a formação De um cadastro reserva E vale lembrar Que em fevereiro de 2024 Dois meses atrás O secretário De administração Da penitenciária Da Bahia José Antônio Maia Informou que o edital Para a Polícia Penal Será realizado Por meio de certame Unificado Nos mesmos moldes Do concurso nacional unificado Olha só que estranho Um concurso unificado Aqui na Bahia Então é importante Ressaltar Que está convocando Todos os policiais penais Da Bahia Para participarem Da Assembleia Geral Os Extraordinária Então basicamente é isso Panorama A realização De um novo concurso Com essas mil e tantas vagas Sendo 287 imediatas Salário de 4 mil reais Banca definida FGV Então a gente caminha Cada vez mais aqui Para a realização Desse concurso Da Polícia Penal Da Bahia Tá certo? Então não perca Se inscreva no canal Aqui Para você continuar Acompanhando Os concursos policiais Ficar por dentro A gente está sempre Trazendo as notícias Sempre conversando com você Te incentivando E também Passando a nossa experiência Como concurseiro Para você ser aprovado Em concurso Seja qual for Tá certo? Lembrando que eu trabalho Aqui já Há três anos Nesse canal do YouTube E tenho experiência Em 24 concursos Dos quais eu tenho Seis, cinco nomeações E estou aguardando A minha sexta nomeação E para isso A gente sempre Segue em um foco Disciplina A organização Utilizando um método Às vezes um método Que dá certo Outro que dá errado Mas a gente Aprende com os erros Para chegar Ao nosso objetivo Que é ser Concursado Empossado E trabalhando No serviço público Tá certo? Grande abraço E Deus no controle Sempre